Eu já passei muito aperto, né, durante alguns pedais, inclusive quando eu tô sozinho, de não conseguir arrumar alguma coisa. Agora não, aprendi muita coisa e vou colocar em prática. Pedalava quando era moleque, aí teve um tempo que eu parei de pedalar. Aí um amigo meu, né, me convidou pra fazer um pedal, né, eu fui com uma bicicleta antiga que eu tinha, aí comecei a pedalar, vi que a bicicleta não tava legal pra mim, que eu precisava trocar de bicicleta. Aí eu comprei uma outra e desde então não parei mais de pedalar. Ah, o pessoal me apoiou muito, né, minha família principalmente, né, porque todo mundo fala, olha, você ama bicicleta, né, a gente sempre vê você pedalando, postando foto de bicicleta e vai pra cima que é sua área, né, você vai se dar muito bem, é uma escola bem conceituada, né, e meus amigos também super apoiaram, falando, meu, você tá no caminho certo, é isso que você gosta, né, você quer fazer o curso pra aprender a mexer na sua própria bicicleta e querer abrir um negócio futuramente. Então, é 100% favorável pra você, né, que tudo vai dar certo. Vai ser prazeroso trabalhar com aquilo que você ama, né, de paixão. E eu tenho certeza que, independente do horário que eu estiver trabalhando, né, que eu tiver em uma bicicletaria, eu vou estar feliz porque é um negócio que eu gosto e vou continuar fazendo pro resto da vida. O que eu tenho a dizer é, assim, quem acredita, quem gosta mesmo desse esporte, né, o ciclismo, que tá cada dia mais aumentando, né, em todos os países aí, vai pra cima, vai fundo que dá certo. Vale a pena fazer um curso, né, profissional, nem que seja fazer um curso intermediário, avançado, pra começar, porque vale a pena, né, a pessoa pelo menos aprender o básico pra poder se virar e durante os pedais, eu não me arrependo nem um pouco, né, pelo contrário, eu acho que meu futuro aí pra frente vai ser muito bom e vale a pena, assim, eu aconselho todo mundo a começar a praticar, porque além de ser uma paixão, um negócio que faz bem, é uma qualidade de vida, né, a bicicleta só traz benefício, né, você acaba podendo ir pro seu trabalho de bicicleta, sair de bicicleta com os amigos, ir num parque, né, sem gastar nada, e é muito prazeroso andar de bicicleta. Então, quem, né, estiver procurando, estiver em dúvida se faz um curso, se começa a pedalar, vai que é certeza que vai dar certo, que vale muito a pena, por experiência própria mesmo. E aí 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 E aí